Os comerciantes portugueses estão por estes dias mais seguros. Mais de um milhar de militares da Guarda Nacional Republicana têm desenvolvido inúmeras ações no âmbito do projeto Comércio Seguro. Tem como objetivos potenciar o sentimento de segurança junto dos comerciantes através do reforço do patrulhamento junto das zonas comerciais, ações de sensibilização em sala para sensibilizar os comerciantes sobre medidas que poderão adotar para evitar serem algo de furto ou de assaltos e a entrega de folhetos informativos de pequenos conselhos que os comerciantes poderão adotar antes do assalto e mesmo quando do assalto ou do furto. Um projeto que agrada aos comerciantes, pois dizem sentirem-se mais seguros. Sentimos-nos mais seguros e dá-nos vontade de trabalhar mais, porque eu já tive dois assaltos, como a pergunta me fez há um bocado. Tive duas horas e horas nos intermarxês de Paris e Penafiel. No mesmo ano, em abril e setembro, fomos assaltados e ficamos sem nada. Portanto, segurei esta casa de forma a estar mais ou menos, penso que seja seguro. Todas as ações que visem melhorar a qualidade da segurança do comércio serão bem-vindas e aceitos e devem ser estimuladas, defendidas. E ampliadas, se for possível. Uma ação que decorre numa época em que se intensifica o fluxo de pessoas nas áreas comerciais e na qual há uma maior transição monetária.